Estamos aqui então no Barro Duro, interiorzão do Nordeste, estado do Ceará, interiorzão do Nordeste, povo mais feliz do Brasil. Um abraço a toda a nação nordestina e a cidade de Groaíras tem esse espetáculo de zona rural. Cedo pela manhã, aqui no Barro Duro, é já praticamente extremando com a cidade de Santa Quitéria, porque aqui pertinho, questão aqui de dois, três quilômetros, fica a localidade do Areal. Olha aí, olha como são as casas aqui, essas casas do passado, muito bom para abrigar famílias. Ainda muita gente morando aqui nessas casas, a gente vê aqui alguns apetrechos aqui, olha milho por ali, sabungo, surrão, coisas próprias do sertão. E aqui tem uma baixa assim muito maravilhosa. ali deve ter algum açude, algum reservatório de água. O povo aqui é trabalhador, no curralzinho de gado, o galo ainda cantando pela manhã. cheirinho de estrumo, já estou sentindo assim o prenúncio do inverno, já chegando. Criaçãozinho de porcos. E a gente vai se aproximar dessa casa aqui. Eu já conversei com um casal que é muito maravilhoso, nos recebeu assim com muito calor humano. E a gente faz esse registro aqui no Barro Duro, que estradinho, olha. Olha aqui o cidadão. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia. Seu nome completo? Francisco Rodrigues Ponte. Francisco Rodrigues Ponte. Sr. Francisco, como é que é a vida aqui no Barro Duro? A gente trabalhava, a gente queria algum bichinho, a gente trabalhando, aquela coisa. Você nunca quis morar na cidade, não, Sr. Francisco? Não, eu fiquei de cidade quando eu era novo, porque eu andei em Brasília, Rio de Janeiro, mas quando eu era novo. Mas até o tempo para cá eu fiquei aqui mesmo. Compensa a gente morar lá fora, sair da terra da gente? Não, não, até já aqui mesmo. É. Lá fora se sofreu muito. Eu achei muito bom aquele rapaz que eu ficava lá, mas depois que eu fiquei mais velho para cá, eu fiquei em casa pronta ali. Sr. 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 Eu planto muito, o que eu posso plantar é o planto. É, meu filho, aqui eu trabalho demais, eu não paro não. A terra aqui é boa, senhor? É boa, a terra aqui... Papai de Roupa Flamengo é boa. Aqui é tudo. É de milho, feijão, tudo. Eu disse aí de a pouco que para o Arial é uns dois a três quilômetros, que eu acertei. Não, é mais perto, é mais perto. Mais perto. É um quilômetro e pouco. Quilômetro e pouco, é. Tá bom. Você andou no Arial? Já andei. Já dá uma passadinha, já dá uma passadinha. E a senhora, bom dia. Eu tenho um bocado de amigos meus do Arial. João Donato, João Seto. A família Donato é gente boa de Marquinhos. É, gente boa. Com isso é uns amigos. É. Família Donato é pura ali do Arial, né? É daqui, Siqueira aqui. Sei. Donato. É. O pai dele, eu não conhecia esse homem não, mas... João Donato é um cidadão. Hum. E aí tem que criar a família lá, o Seto, é um bocado, e aí o Augusto tem a filha mais nova, né? Sei. Tudo de gente boa, tudo de gente boa. Essa família Rodrigues sua é daqui de Groenha? É daqui mesmo, daqui mesmo. Sei. Siqueira aqui mesmo. Sei. Essa família Rodrigues está aqui mesmo. Hum. Siqueira aqui. Eu conheci os mais velhos daí para cá, é tudo Rodrigues mesmo. Tá bom, meu amigo, tá bom. E a senhora, rapaz, estou sentindo muito prazer em estar aqui na sua casa. Tá bom. A senhora é mãe de muitos filhos? Não. Cinco filhos. Cinco filhos, né? Tem algum morando fora? Ou tudo aqui na região? Tinha, mas faleceu. Sei. O resto mora tudo por aqui por perto, né? Mora aqui no Rio. É. Uma mora ali no... E dá para se viver com dignidade os filhos aqui? Dá. Dá demais. Não tem muita vaidade, né? Não, tem não. Tem não. Mas tudo tem um transportezinho para se locomover. Tudo trabalhando com dignidade, sustentando suas famílias. Tudo trabalhando. A realidade hoje do sertão é diferente, não é mais como no passado. Exatamente. No passado era um sofrimento do diabo. É. Não tinha água, não tinha luz. Era um moriçocal. É. É tremendo. Hoje a gente tem muita comodidade. Os filhos, o carro vem pegar na porta para ir para o colégio, né? É. É mesmo, exatamente. Rodrigo, me diga uma coisa. Você está chegando no inverno ou é uma impressão nossa? Estou orçando que o tempo está mudando. Está se aproximando mesmo, ano novo. Está se aproximando, né? Hoje é a quinze do mês de novembro. É. Já quinze. Aí tem no mesmo... Tem... Do ano velho mesmo tem a metade do mês de dezembro. Sim. Agora ninguém sabe se vem logo. Ninguém sabe. Aí é que é coisa de guerra com nós, né? Se vem em dezembro, ou vem em janeiro, ou fevereiro, ninguém sabe. Fica aqui estremando também com o Capim Uno. É bem aqui. É também aqui. Vem aqui. Do outro lado do rio. Capinho é aqui pertinho. Não, ali é Capim Dois. Capinho é aqui mesmo pertinho. Sei. Agora, a terra do meu pai que eu boto barro duro, porque a terra do meu pai é barro duro em documento velho. Hum. Documento velho é barro duro. Barro duro. Aqui é barro duro mesmo, em documento. Sei. Agora, a terra é Capim Um aqui. Agora ali é Capim Dois. Toda do rio. E para o rio é Capim Dois. Capim Dois, tá bom. Tudo Gróiras. Tudo Gróiras. Gróiras, é. Tá bom, tá bom. Mas Gróiras é uma cidade muito rica. É boa, é boa. Tem muita água e é muito boa a Gróiras. É, tem movimentada, movimentada. O senhor passou dentro dela, não passou? Passei, passei. É um lugar movimentado. É, pois tá bom meu amigo, tá bom. Agora nós pesquemos para um prefeito muito bom. O Adair Melo. É, fez muito. Gente boa, mas... Teve uma percaída, você deixou agora dele. Tá bom. Mas, gente bom cidadão. E trabalhador. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos mostrar mais aqui a sua casa, aqui o senhor. Aqui, esse acesso aqui vai para onde? Vai para o Capim, hein? Vai, vai. Vai para o Capim. Vai para o Capim. E para a Gróiras também. Tá bom, em Gróiras também. Ah, e aqui é um acesso que dá em Gróiras também? Ah, é um caminho direto, né? É, camisão certo. Sei, sei. Tá bom, tá bom. Eu ia falar em seu nome aqui hoje o homem. Tá bom, meu amigo. Tá bom. Eu ia falar em seu nome. Eu trabalho para o Rádio. Eu trabalho na Tupinambá e na Educadora. É, nas duas. Nas duas, só de domingo. De domingo. Só aos domingos. Pois tá bom, registra aqui. Vamos mostrar mais um pouquinho aqui. Do Barro Duro. Tá bom. Barro Duro. Groaíra, Ceará. Olha aí os cambitos aqui. Isso é cambito. O nome disso é... Isso aqui, o nome é cambito, meu amigo? Isso é. Cambito, é. Ah, isso aqui é para colocar na... Na cangaia dos jumentos, né? Carrocinha aqui. Essa casinha aqui é agradável. Sertão já... Já está notando que as chuvas já estão chegando. O tempo já está se transformando. Mostrar mais um pouquinho da realidade aqui do Barro Duro. Essas casas maravilhosas dessa região. E a gente feliz. Aqui no meio deste povo. Povo maravilhoso. Olha como é a realidade desta casa, olha. Que abrigou muitas famílias do passado. Ela está ficando em ruínas. Mas mostrei um pouquinho o trabalho daí alguém vem... Passar parte da sombra aqui para descansar mais. Mas morada mesmo, ninguém mora aqui mais não. Trabalho extenuante do homem do campo porque esse sol é maltratante. E o calorzão aqui não dá trégua. Mesmo assim, o tempo sombrio, o calor é intenso. É a realidade do nosso sertão de Groaíras. Vamos aproximar mais aqui então. Desejar muitas bênçãos a você que está acompanhando o nosso trabalho. A você que compartilha. Você que faz os seus comentários. Você que prestigia e faz uma visita com muita frequência ao nosso canal no Youtube. Sertão Conchagas Lopes. Muito bom dia, muito bom dia. E que Deus nos abençoe a nós todos.